Acerca de por que seria útil utilizar o sistema interamericano de proteção de direitos humanos, é importante a gente pensar como isso não é um último recurso. Após a falha toda do judiciário brasileiro, do Estado brasileiro, a gente vai buscar uma proteção efetiva através do sistema internacional. É importante casar a utilização desse mecanismo contra as estratégias a nível nacional, interno e até mesmo outras estratégias internacionais. Você não pode ver esse mecanismo de proteção com o sistema interamericano como uma tábua da salvação após outras soluções terem fracassado. Tem que tentar casar essa estratégia de litígio no sistema interamericano com outras formas de atuação no ambiente interno. Campanhas de mobilização, incidência no legislativo, no executivo, redes de apoio mútuo com outras organizações e outros movimentos sociais. Tudo isso faz parte de um conjunto mais amplo de estratégias de litigância e incidência na qual o sistema interamericano vai ser um componente. Ele não pode ser visto como o componente principal a solucionar os nossos problemas, mas como parte de uma estratégia mais ampla na qual ele está sendo combinado. Nesse sentido, a gente pode pensar em alguns exemplos da justiça global, que é a organização de outro trabalho, por exemplo. A gente tem algumas experiências com medidas cautelárias e até com casos litigiosos que sempre tentam se fazer essa conexão entre a organização que está levando o caso um pouco mais à frente no sistema interamericano e quem está mais na base. A gente tem, por exemplo, o caso UNIS, que são medidas provisórias atualmente otorgadas pela Corte Interamericana, no caso de uma unidade socioeducativa de internação de adolescentes no Distrito Santo. A gente leva esse caso junto com uma série de organizações locais que estão mais próximas dessa realidade mais imediata. A gente constrói tanto a estratégia de incidência internacional quanto as estratégias nacionais em conexão junto com essas organizações que levam o caso junto conosco. A gente pode pensar também no caso Urso Branco, que é um caso que já teve medidas provisórias otorgadas pela Corte e que atualmente tramita na comissão o caso contencioso. Também é um caso construído junto com o caso Arquidiocese de Porto Velho, que é a organização local. A gente tem o caso Belo Monte, que é um caso bem conhecido também, que é igualmente um caso construído junto com movimentos locais, com movimentos de engorrivo. Em todos esses casos, o litigio internacional foi feito junto com organizações locais, construindo tanto essa estratégia quanto a estratégia mais local. Essa junção a gente entende que é a parte principal, o diferencial principal do nosso trabalho, a nossa forma de trabalhar. Sem essa conexão entre a organização que está um pouco mais à frente, o litigio internacional e os partos locais, você não tem como formular um plano de incidência efetivo do nosso ponto de vista, pelo menos. Eu acredito que todos os defensores dos direitos humanos têm interesse em compreender os sistemas regionais da proteção dos direitos humanos. Em particular, os defensores dos direitos humanos em América têm interesse em compreender o sistema interamericano de proteção. Porque o sistema pode ser uma ferramenta muito valiosa para integrar as estratégias dos defensores. Em primeiro lugar, é uma ferramenta importante para fornecer reparação às vítimas que não têm encontrado reparação a nível nacional. É um nível mais sistêmico. A Comissão e a Corte podem fornecer decisões muito significativas que terão impacto nas políticas públicas, na jurisprudência e na legislação do país e do continente em geral. Milhares de casos ao longo da história da Comissão e da Corte, as vítimas ou grupos de vítimas receberão reparação na forma de cessação das violações, compensação e medidas de satisfação, tais como pedidas de desculpa ou comemoração. Em geral, o sistema fornece proteção e reparação para uma ampla escopo dos direitos humanos. E o sistema quebrou terreno em muitas questões que não haviam sido debatidas antes ao nível internacional e nacional. Por exemplo, as recomendações decorrentes do caso Maria da Penha, um processo relativo à violência contra a mulher no Brasil, o que gerou medidas individuales de reparação, mas também a legislação muito importante que eleva esse nome e que é reconhecida nacionalmente no Brasil como um marco na luta contra a discriminação e a violência contra as mulheres. Outros tipos de recomendações da Comissão POUC, por exemplo, referência à adoção de políticas públicas para incorporar os direitos humanos em geral ou em setores específicos. Um exemplo é a população LGTBI ou os defensores de direitos humanos ou as pessoas privadas de liberdade. As recomendações da Comissão também podem referir-se à incorporação de normas interamericanas na jurisprudência. Os advogados devem se lembrar que o sistema é uma ferramenta complementar. Se os defensores desejam traer problemas perante a comissão em base individual como um meio de recurso, eles devem aprender a identificar se um caso está pronto para entrar no sistema. Por exemplo, os recursos internos devem ter sido escutados e também há limitações de tempo que devem ser aderidas. Os advogados devem também estudar com muito cuidado à jurisprudência da comissão e da Corte para reconhecer se um problema pode ser tratado pela comissão. Nesses casos, é fundamental para garantir que os clientes têm expectativas realistas e bem informadas sobre o que o sistema pode fazer por eles. Por exemplo, é importante que eles estejam bem informados que os processos perante a comissão e a Corte são longos e que o cumprimento é um processo que também pode levar um longo tempo. Quando o sistema e os defensores estão engajando no sistema em um nível mais sistemático, as ferramentas que a comissão e a Corte oferecem devem ser consideradas no contexto do pensamento estratégico. É importante este pensamento estratégico para entender os potenciais da comissão e a Corte, mas também as suas limitações. Muitas vezes, os processos e procedimentos perante a Corte ou a Comissão são somente uma das muitas ferramentas envolvidas pelos defensores dentro de estratégias globais para promover mudanças no campo dos direitos humanos. O erro mais comum é pensar que a comissão pode lidiar com qualquer tipo de queixa, ou reclamação, ou disputa, porque é um órgão de direitos humanos. Isso gera frustração entre os usuários que apresentam petições que ou não estão maduras para o sistema ou que não são um tipo de violação que a comissão pode lidiar com eles. De cada dez petições recebidas, a comissão rejeitará nove. Isso significa que 90% dos casos, as vítimas, advogados e representantes não estão tendo uma compreensão clara do que o sistema pode realmente fazer por eles. A Corte ou a Comissão 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 A Corte ou a Comissão